Vou louvar Pai Ogum no terreiro Pai Ogum, benze o meu patoá Ogunhê, meu pai Ogum Ogunhê, benze o meu patoá Ogunhê, meu pai Ogum Ogunhê, benze o meu patoá Um banda nasceu por aqui Candomblé vem de longe de lá Toda fé do meu povo eu segui Pai Ogum, benze o meu patoá Ogunhê, meu pai Ogum Ogunhê, benze o meu patoá Ogunhê, meu pai Ogum Ogunhê, benze o meu patoá Jurema na fé que eu bebi Meu toré com meu maracá Malunguinho dançando eu vi No terreiro caboclo chegar Preto velho chegou no terreiro Preta velha também pra rezar Tia ruda, pege e põe o cheiro Oferendas pra meu orixá Ogunhê, benze o meu patoá Ogunhê, benze o meu patoá Abrindo assim as correntes Aqui zumba não vai nos pegar Ogunhê, meu pai Ogum Ogunhê, benze o meu patoá Ogunhê, meu pai Ogum Ogunhê, benze o meu patoá Alan Salles, músico, compositor E poeta cordelista da cidade do Recife E o meu patoá